João, o porco espinho é a mesma coisa que o ouriço, não? Não, não, na verdade são animais diferentes. Aqui no Brasil que a gente tem é o ouriço, né? Porco espinho é africano? O porco espinho é africano, que ele é grandão, ele é de chão. O ouriço é menor, né? Ele é arborícola, vive no alto das árvores, né? Então aqui no Brasil é o ouriço que a gente tem, né? É isso que a gente vai ver agora. Que a gente vai conhecer agora, justamente. Vamos lá ver ele. Ah, ouriço. Vai cair em cima do ouriço aqui, aí você vai ver que beleza. Olha só, ela está aqui dentro. Está aí dentro? Está, é porque é um animal noturno, sabe? Então ela só começa a se mexer quando o sol baixa, esse horário pré é hora de dormir. Mas vamos ver se a gente consegue chamar ela aqui, menina. Vamos tentar acordar ela aí. Vamos tentar acordar ela. Grande, né? Aquele negócio, aquela lenda que ele joga espinho não existe, né? Não, não existe. Na verdade, quando está diante de algum perigo, algum outro animal, ele chacoalha as costas para chamar a atenção do animal para os espinhos dele, né? Está avisando. Olha só, tem espinho. É, não se mete comigo, eu tenho espinho. Então ele chacoalha as costas, mas ele não consegue jogar, arremessar o espinho. Só se o animal esbarrar nele mesmo que o espinho prende, né? Vamos tentar tirar ele. Então essa história de jogar espinho é lenda mesmo. Menina, vamos... Vamos chamar ele com comida. Vamos lá, menina. Vem cá, vamos comer um pouquinho, vamos. E esse espinho é ruim de sair, né? Ruim de sair. Ele tem aquelas farpas ao contrário, parece uma flecha, né? É, parece uma... Exatamente, ele tem umas micro farpas que quando ele... Ele entra fácil e é muito difícil de sair. Tem um espinho aqui, Celso, olha só. Esse é um espinho desse oriço aí que a gente está vendo, olha. Olha o tamanho do espinho. Então, se um cachorro, qualquer outro animal... Eu já tirei de um cachorro uma vez. Eu também, é um rio, né? Sabe, se mete a atacar o oriço, ele vai sair bem prejudicado. Oi, saiu para lá. Agora, como ela está no alto do galho, eu vou ver se eu consigo alcançá-la com essa câmera portátil aqui. Vamos ver. Ô, menina. Vamos dar um alcance maior aqui. Olha a cauda dela, está vendo? A cauda dá uma segurança extrema, assim, para ela andar. A cauda enrola no... É o cinto de segurança dela, né? Se alguma coisa der errada, a cauda sempre está ali para garantir a segurança dela. Ô, João, na realidade, o espinho é o pelo dela que endureceu. É, é uma modificação, assim, ao longo da evolução, né? O pelo endureceu para virar uma arma, né? Então, os espinhos dela são uma forma de defesa. O filhotinho já nasce assim, não? Não, o do filhotinho, os pelos ainda são mais molinhos, né? Quando ele nasce, assim, depois, quando ele vai ficando mais velho, que vai endurecendo, aí vai ficando dessa forma. Quantos anos vive um bicho desse? Pode chegar a cerca, mais ou menos, uns 20 anos, 20, 20 e poucos anos, a média. E eu vi que ele tem uns dentões, é um roedor, né? É um roedor, exatamente. Parente do rato, parente da capivara, do esquilo, exatamente. E o que que come? Olha, ela é um animal herbívoro, né? Ele não come carne, né? Então, ele gosta muito de comer sementes, ele gosta de algumas verduras e gosta de frutas, principalmente frutas mais durinhas, que ele pode segurar nas patinhas para roer, sabe? Maçã, peira. Eu vi que ele tem umas unhazinhas casuáveis. Pois é. As unhas, é, porque é um animal que é totalmente arborícola, né? Ele fica só no alto das árvores, assim. Então, ele é, as unhas dele são feitas para escalar. Ele não tem agilidade, sabe? Ele não consegue saltar de um galho para outro. Mas ele, ele é um bicho devagar, ele é um bicho lento, mas ele se movimenta tranquilamente, sim. É frequente aparecer, assim, o oriço, na verdade, é um animal comum. É frequente aparecer na casa das pessoas, telhado. Mas ele não ataca, né? A gente vê, não, ele, assim, é um animal que é da paz, sabe? Ele não ataca ninguém. Ele só se defende se for atacado, né? Então, é um animal que, se ele puder, ele vai sempre evitar o confronto, né? Vai evitar brigar com outro animal.